Música Jovem usa arma de brinquedo para roubar celular, mas se deu mal, acabou preso. O fato aconteceu da desproximidade do Instituto Federal do Acre, o IFAC, e o suspeito foi preso, foi pego na verdade. Foi pego por populares. É verdade. Veja a reportagem. Edivaldo Souza na chuva e desta forma os crimes contra as pessoas que acabam andando pelas ruas e avenidas da capital continuam. Aqui nas imagens aparece este rapaz que estava com este simulacro. O que é o simulacro, Joata? É uma arma de brinquedo. Ele utilizava esta arma de brinquedo como se fosse uma pistola, acabava amedrontando as vítimas e acabava cometendo o assalto. Aqui ainda a polícia militar acabou também encontrando este aparelho de celular que não possui até agora a nota fiscal. E aqui você vê o grupo de intervenção rápida, ostensiva, o giro. Receberam informações que este rapaz tentava assaltar uma mulher e na hora a polícia começou um acompanhamento. Ele, nada bobo, jogou a arma de brinquedo, mas a polícia acabou localizando a mesma e a pulseira de Roberto Carlos já foi colocada aí no rapaz. Esta é a história G Ferreira que aconteceu, aonde foi o bairro que este rapaz acabou entrando no pote da PM. Olha, esse cidadão aí, ele cometeu um roubo nas proximidades ali do infaque. Ele tinha outro rapaz na parada de ônibus, quando ele, de posse dessa pistola de brinquedo, fez a ameaça e subtraiu o aparelho celular. E a gente ia patrulhando nas proximidades, já fomos abordados no bairro do Santa Cruz e fomos informados lá por populares que havia um cidadão lá já com essa arma detido. Só para que a gente possa fazer uma simulação, olha aí nas imagens, a gente pode perceber que a diferença é muito pouca. Meu amigo, você, informações dão conta aí através de vítima, não é o repórter que está falando e a polícia está falando também, porque a vítima reconheceu que você cometeu este roubo. Qual é a sua versão sobre esse assunto? A ficha sua já é extensa aqui para a polícia, eu recebo essas informações que você já tem diversas passagens por crimes aqui na capital. Tem várias passagens então, se arrependeu da prática deste crime ou não? Tudo menos, estava precisando. Estava precisando, e os outros crimes que você cometeu no passado também estavam precisando? Muito frio, calculista, dizendo ele que estava precisando, mas o que nós estamos sabendo aqui, não é não Jair Alves, que o barraco caiu, a casa caiu. Agora vai ter que ver o sol nascer quadrado lá no Francisco de Oliveira Conte. As imagens são de Jair Alves, o apoio técnico é de Júnior Nobre, Joatã de Souza, de olho nos quatro cantos da cidade para o Gazzetta Lerta. Legenda Adriana Zanotto